Correu por aí, estou dando uma moita aqui, ó Peraí, peraí, peraí Devagar, devagar Cadê ele? Cadê ele? Ele está por aí, cuidado Peraí, ó, calma aí Peraí, peraí Peraí, peraí Vai devagar, ele está aí, ó Vai por lá no céu, vai por lá no céu Pula no céu, vai por lá no céu Vamos bater, vamos bater ali Pula, velho Pula, velho Segura ele Segura, segura Vai, vai Pega o olho, mano Aí, ó Aí, toma, toma, toma Ô, filho de uma régua Filho de uma régua Esse não escapa, mano Esse não escapa mais não Você é doido? Trabalho da bexiga Ele é doido? Tchau 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 Tchau